para fazer reforma, para ampliar o teu espaço, quer dizer, você esperava esse boom? Então, a gente não esperava esse boom, eu acho que a gente, não é que a gente subestimou o mercado, mas a gente quis não cometer os mesmos erros, né, de ter grandes estruturas e depois ter que diminuir, e a gente pensou, não, vamos abrir um negócio pequeno, seguindo também uma tendência muito forte, que a gente pesquisou no mercado, pesquisou a movimentação do mercado, do Simple Life, que é a vida nas coisas simples, né, então a gente quis dar para o mercado um produto bom, né, na essência fresco, gostoso, mas num lugar simples, então o que a gente poderia ter investido em mobílias e, né, em estrutura, a gente investiu em pesquisa, né, e a gente percebe que não só na parte da gastronomia, em outras áreas também, é um comportamento do consumidor, assim, em geral. Legal, que bom, né, veio casar com essa vontade. Ivan, você é da área de exportação, é isso? É, nós temos uma empresa, a Upcomex, é uma empresa de assessoria em comércio internacional, então, tanto com importação, quanto com exportação. A Up surgiu há um ano, agora no dia 18 de dezembro fará um ano que a companhia foi aberta. Eu, como a Nana, não era da área, né, eu sou do mercado financeiro, do mercado tradicional, né, eu tenho 20 anos de CLT, como ex-bancário, ex-cooperativando, e foi uma experiência muito válida. Por quê? Porque foi a soma, né, a minha esposa, a Érica, ela tem como academia, como negócio, como DNA, o comércio internacional. E eu venho como DNA e como academia no mundo financeiro. Então, nós vimos aí uma... o que a crise fez com isso, né? A gente viu que faltou uma... tinha uma lacuna a ser preenchida, né, um nicho de mercado, onde que a gente fez toda uma pesquisa, buscou vários parceiros, fortificou parceiros do... Renovou com parceiros do passado e, assim, se tornando um diferencial, né, onde que o mercado está aceitando a nossa proposta, como inteligência em comércio internacional. Não é apenas fazer documento, não é apenas acompanhar uma carga, mas sim é desde desenvolver o produto lá fora, que é uma bandeira que a gente tem, ou o produto aqui dentro, que é uma parte do nosso negócio que é o outsourcing, que permite isso. Mas eu entendo que vocês aproveitaram... o gancho disso tudo é... Vocês aproveitaram o momento em que todo mundo estava... Muita gente perdeu o emprego, muita gente se viu numa situação jamais imaginada, não é, Donizete? A gente viu crescer o desemprego, assim, absurdamente e assustadoramente. E aí vocês vieram com esse outro lado. Não, vamos olhar de um outro jeito onde é que eu posso ganhar, onde é que eu posso me virar. Porque, afinal de contas, desistir não é uma opção, não é? Como é que vocês viram isso de, não, vou ter que sair da minha zona de conforto, que já aprendemos aqui no Vermais, que não é tão conforto assim, né? A gente tem mesmo que estar todo momento se mexendo e procurando, porque senão a gente fica estagnado. E onde é que vocês viram esse filão de, não, agora eu vou... Por exemplo, a Nana saiu do mercado têxtil, agora eu vou realizar um sonho. Há dois anos atrás, a gente já, né, com o começo da crise, que já era visível, a gente já tinha pensado lá atrás que as pessoas iam ter menos poder de compra pra gastar, né, em comida, em sair pra comer. Certo. E por isso também a gente pensou que o hambúrguer, ele é um produto democrático e acessível, né? Perfeito. Então, por que que eu não posso fazer o melhor no que fica acessível? O melhor de mim, o melhor que eu posso dar num produto que, às vezes, talvez, quem quer ser um chefe de cozinha torce o nariz e diz, ah, não vou mostrar tudo o que eu sei ali naquele produto, né? Com você também, Ivan. Essa oportunidade surgiu de que forma? Ainda bem que, às vezes, a gente falou do desemprego, eu acho que é o lado mais negativo de qualquer crise, né? E a gente é totalmente contra aquela, né, essa situação e por isso mesmo que a gente abriu a Upcomex. Porque tinha um nicho de mercado, como eu falei anteriormente, a ser suprido. Tem que ser observado. E o maior nicho é porque quando se fala em comércio internacional, sempre se pensa o quê? Grandes companhias negociando grandes valores. E nós temos vários exemplos aqui na região que são pequenos, com a crise, são pequenos, que mudaram a sua rotação, aquilo que a Nana falou anteriormente. Mudou o mercado e esses pequenos estão fazendo negócio lá fora, porque o mercado consumidor interno não tinha recurso financeiro para adquirir o bem. Então, mas ele pensa assim, mas quem vai dar essa assessoria? Quem pode dar essa assessoria? Aí o que a gente fez? Divulgou, a gente ia trabalhar até para a pessoa física. Olha, temos um produto chamado Comex Fácil, dentro do Comex, que é direcionado totalmente para essa pessoa que não tem nenhuma noção do produto comércio internacional. E nessas horas que a gente vê a capacidade de adaptação, de se mexer, de ir atrás. Presidente, eu vi aqui, ó, que no Sebrae Blumenau, me corrija se eu estiver errada, foram mais de 9 mil pessoas atendidas pela entidade nos 40 municípios da região. Sim. Blumenau, como eu falei, ali é a terceira cidade do estado, né, nesse positivismo. Como é que o Sebrae avalia essa situação? Primeiro é importante apontar aqui o que a própria Nana e o Ivan colocaram, que são características do empreendedor. De ver, conseguir enxergar o que outros não conseguem ver. É verdade. Isso é uma característica. E depois é ser resiliente com aquele objetivo, mas eles falaram coisas importantes também. A questão da pesquisa de mercado, como a Nana abordou, a questão do estudar o que se quer explorar. Então, nós do Sebrae, né, que lidamos com essa questão do empreendedorismo, são tudo coisas que a gente procura mostrar para as pessoas que vêm até nós querendo empreender, esses questionamentos básicos. Você tem experiência no quê? Qual é a tua familiaridade com alguma atividade? Aquilo que você vai fazer, você gosta? Você conhece? Você tem experiência? Atuou com algum familiar, etc, etc. Tem recurso, né, não começar grande, porque todo mundo... Começar grande é perigoso, né? O lápis começa grande, como é que ele termina? Pequeninho. Pequeninho, né? É verdade. Então, é cada passo de vez. E o movimento aqui no Sebrae, sem dúvida, a gente tem presenciado isso. Temos que... Quem está nos procurando só tem que ser um pouco cuidadoso, para não cair muito naquela coisa de empreender por necessidade. De preferência por oportunidade, que daí você tem mais condição de ver o que outros não estão enxergando, como eu disse. E a necessidade, ela te cega um pouco. E isso pode ser perigoso para o sucesso do evento, da sua empresa, ali na frente. Isso é interessante. Se a pessoa focar só na necessidade dela, ela vai esquecer de avaliar se outros precisam daquilo que ela está fazendo. A pressa não vai elaborar um bom plano de negócio. Porque o plano de negócio é peça-chave para quem quer empreender. O plano de negócio, ele te possibilita quebrar a empresa no papel. E quebrar a empresa no papel, ele é muito melhor do que tu quebrar a empresa de forma real, com milhares de reais indo para o ralo, que é um pecado. A Nana falou que é mais barato quebrar no papel, né? Porque daí você não tem todo o preju que você investiu. Para a gente encerrar, Donizete, qual o conselho do Sebrae para quem quer, de repente, aproveitar uma oportunidade? Tudo bem, pode até ter uma necessidade, mas de repente avaliar melhor a oportunidade e empreender. O primeiro conselho é, procure o Sebrae. Eu não posso deixar de dizer isso. Também acho. Procure o Sebrae, por quê? Porque o Sebrae evoluiu muito na qualidade do atendimento de quem quer empreender. Evoluiu muito. Uma pessoa que vai lá hoje, ela sai de lá entendendo que ela tem que se conhecer, conhecer o mercado, entender tudo com relação ao mercado, a si própria, colocar isso no papel, ver as questões financeiras, etc. e tal, para a partir daí ter uma boa tomada de decisão. Então, esse é o primeiro recado que eu posso dar. O segundo é aquilo que basicamente esses empreendedores aqui de sucesso já demonstraram. Explore alguma coisa que você tenha conhecimento, analise principalmente o mercado e vê que é viável. São as principais questões e depois se mantenha capacitando, porque isso é importante ao longo do tempo. Parar nunca, né? Não. Maravilha. Gente, obrigada e parabéns pelo sucesso, por empreender, porque isso não é para qualquer um, né? E obrigada por ter vindo também, né, Lizete? A gente que agradece. Valeu. E agora a gente faz uma breve paradinha, mas eu volto já já. Tem muito mais aqui no nosso Vermais.